. Alguém tem mais alguma observação? Alguma pergunta? Dona Marinova, por favor. Eu queria dizer que eu estou profundamente decepcionada com essa escola e com tudo que aconteceu aqui, sob os olhos de vocês, com a minha filha Clarinha. Mas o que houve? Houve que a minha filha Clarinha acordou chorando de noite, pasmem, gritando, falando Mamãe, estou morrendo de medo do bicho papão que tem na escola. Ah, tadinha. A minha está com 6 anos, está na mesma fase. Ah, é? Você acha comum, então, uma criança ter medo de viver numa insegurança dentro de uma escola? Não ter nenhum de proteção nessa escola? Bom, partindo do princípio que o bicho papão não existe... Esse bicho papão é metafórico. Ele é invisível. Ele está querendo dizer de uma insegurança que as crianças têm em relação a uma coisa urbana passando para elas de geração a geração. Crianças que vêm aqui e que têm medo, que têm pânico, têm flerte. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Se eu não me engano... E ontem ela se feriu aqui gravemente nessa escola. Como se feriu gravemente? Ela ralou o joelhinho no parquinho. Sim, hoje um joelho ralado, a mãe perde uma perna, depois a minha filha é um pescoço que anda. Minha filha é doente. E o senhor não me olha com essa cara, não. Tá? Inclusive, ela está sujeita nessa escola a assaltos. Como assim, assaltos? Sim, Clarinha, ontem foi assaltada aqui. Roubaram o lanchinho dela aqui nessa escola. Não, parou, parou, parou. Eu vou ser obrigado a discordar. O que aconteceu foi que o Pedrinho, filho do seu Eustáquio, ele trocou o lanche com a Clarinha num gesto gentil porque ele prefere banana e troca o paluca aqui. A gente tem agora um filho da puta de cinco anos, filho dele, com um sistema de furto aqui nessa escola e ninguém faz nada. Ninguém detém ele. O que é isso? Ele é uma criança. Ele é uma criança vivendo num morro de uma guerra onde vocês estão morrendo. Essa boneca aqui, nesse segundo lá fora, não viveria um segundo. Por isso que eu resolvi montar um sistema de segurança. Na entrada principal, eu sugiro que nós troquemos os portões de madeira por grades de ferro grandes e pontiagudas. Na frente, muros altos de madeira com serras elétricas de 220 mil volts. Quem tocar, morre. Câmeras de segurança no refeitório, mesinhas e banheirolas. E seguranças fixos nas gangorras e balanças na frente, indígenas. Também sugiro que nós troquemos as saídas de emergência colocando bombas para o caso de alguma rebelião ou briga-se entre gangs. Gangs? A aula de arte também deve ser trocada por aula de defesa pessoal para o caso de alguma criança vira atacar uma outra com lápis de cor, cola bastão ou core-artificate paper. Customizei também os novos uniformes. Capacetes! Colheço à prova de balas, facas e quadris artificiais. Esse é o Rocha, pasme, é hétero. Tem bagos que pesam mais de 50 quilos. Se esbarra na cabeça de uma criança. Ela morre. Ele é a segurança da Clarinha e eu sugiro que agora cada um tenha um seu. A gente não sabe em que mundo a gente vive, né? Desculpa. Vocês estão sendo observados. Meu filho metido com gangs. Gostou do vídeo? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal nesse botãozinho aqui embaixo para acompanhar a gente. Beijo e meade.